Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial pra Nazareno, Raul Soares, Simão Pereira e Teófilo Antônio. É muito bom ter você aqui na tela da Band. Garotos da base em alta no Atlético. Mudanças à vista no Cruzeiro. CBF confirma América em Campo Grande. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Boa tarde, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos lá. E hoje nós começamos com o Atlético. Dorival Júnior apostou em atletas jovens. Está tendo retorno positivo com ele. Flávio Júnior. O zagueiro Leonardo Silva cumpriu suspensão e volta ao time do Atlético. O lateral esquerdo Guilherme Santos está liberado pelo departamento médico. E também quer enfrentar o Havaí. Já o atacante Mancini se recuperou de dores musculares. Mas não está garantido na partida de sábado. E fora da equipe, ainda tem muita gente brigando por uma vaga. Serginho, Dudu Cearense, Renan Oliveira, Daniel Carvalho e Marquinhos Cambalhota. É, neste início de Brasileirão, sobram opções para Dorival Júnior. Eu vejo que para qualquer tipo de esquema tático, ele tem jogador de ataque suficiente para fazer isso. Então, entre nós jogadores é uma briga sadia. E eu pretendo aproveitar essa oportunidade de, entre aspas, estar largando na frente. E se for confirmado mais uma vez no jogo, eu espero estar dando o melhor para o time, para os companheiros. As opções para o meio campo são realmente muitas para o técnico Dorival Júnior. Mas entre tantos jogadores, dois parecem já ter lugar garantido na equipe. Os garotos que vieram da base, Felipe Souto e Giovanni Augusto. Graças a Deus está dando tudo certo ali. Eu, quanto ao Felipe Souto, a gente vem trabalhando forte. Sabemos que, por nós sermos da base, a cobrança é muito em cima de nós. Mas estamos tranquilos, temos a consciência de que temos que matar o leão a cada dia, para que a gente possa nos fortalecer cada vez mais. Aos 21 anos, Giovanni assumiu responsabilidade de gente grande. Já tive essa experiência de jogar ali como o único homem de armação ali. Graças a Deus, no jogo contra o Atlético Paranaense, fui bem. Pude ajudar os companheiros a fazer os gols. Estou tranquilo. Espero ter o mesmo sucesso diante da equipe do Havaí. Mas o futuro deste jovem time atleticano, só o tempo poderá dizer. É verdade, só o tempo com o amigo Flávio Carvalho. Agora, sem dúvida nenhuma, Giovanni Augusto, no meio-campo, tem uma responsabilidade incrível e assumiu essa responsabilidade com uma personalidade também que ninguém imaginava, né, Flávio? Pois é, Eduardo, tanto ele quanto o Felipe. Se você for imaginar que tem no banco hoje o Serginho, que está voltando, vai cumprir o segundo jogo de suspensão. Você tem o Dudu Cearense, que foi contratado a peso de ouro para ser titular. Você tem o Richardson, que pode entrar ali também. Ou seja, o Atlético tem o Toró, também joga nessa situação. O Atlético tem muitos jogadores para a posição. Eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, dizer que o Felipe e o Giovanni são titulares. Porque sempre o Atlético fez bons times formados na base. Ao longo da história do Atlético, o Atlético sempre revelou bons jogadores. E de meio-campo, né, Flávio? Que era sempre uma tradição do Atlético. Ele acabou tendo que buscar esses jogadores fora. E a gente não viu mais essa formação de meio, que era uma tradição do Atlético. E outra coisa, o meio-campo que pega bastante. O meio-campo que joga, que corre, que marca. Tem esse menino que entrou domingo, também o Gilberto, que veio do Rio de Janeiro. Aliás, veio de Santa Catarina. Que a gente já tinha dito aqui que era bom jogador. Tem um senso de marcação também excelente. Pelo menos demonstrou isso na primeira partida do Atlético. Então, ou seja, para o meio-campo, o Dorival está muito bem servido. Ele vai ter até problema para escalar. Acredito eu que o Serginho deva entrar nesse tipo de...